. 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 sonhada, esperada famosa Serra da Mesa estamos aqui hoje, estamos saindo na roupa para pescar de Tucularé, na isca artificial vamos ver o que vai dar se vai dar bom está eu, o Brunão, o Fernando o Brunão está aqui, segurando a porteira olha lá o lagão lá, a Serra da Mesa já está ali, vamos ver o que é que sai estamos nas expectativas beleza? já saca o dedo no like, já se inscreve no canal e acompanha mais isca não, 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 não tem que jogar mais para a frente foi o que eu joguei aqui agora pegou? pegou pulou foi embora é a primeira traíra vai ter que ir lá ele tá lá no meio do mundo, lá na bacalhada vai lá tá aqui o bicho galera vou pegar o poço aqui pega aí, tá aqui o bicho bro vai ter que ir na areia não bro por isso que tá brigando desse jeito aqui é puxar nela puxar nela é, olha pra cá uhu oh graças a Deus, vão tá bem cara sai dentro aí aqui ó a gente é caralho no artificial rapaz o bicho é grande segura aqui bro filma se tem aí tá aí mineirão encosta na tela pra você ver melhor atirar aí mineirão começou botou pra chegar tá aí ó artificial aí, engarrachada aí ó tem que olhar pela frente bora, eu tô filmando aqui rapaz primeiro ano aqui na Serra da Mesa hein esse aí dá pra mais dois quilos delicado é só fazer a volta tem que olhar pra tirar o anzol aí ó ah molecão rapaz do céu rapaz esse anzolzinho não tá vendo não nem tô por isso que eu deixei a ficção frouxa oh oh rapaz pai olha o tamanho do bicho ó tá aqui não tem balança tem ainda o meu aí até onde tá aqui vamos pesar aqui ô Bruno pega essa bolsa deixa eu segurar tem uma balança aí deixa eu só tirar logo essa isca daqui pra tirar esse passar agora daqui dá uns três quilos aí tranquilo não dá dois quilos eu acho que é dois quilos o Fernando acho que é três quilos mas brigou viu rapaz isso aí é bruto você viu como é que correu corre, vai lá, corre pra cá foi no pau e ele arranca o anzol aí foi no pau e a garanteiazinha fraca daquela rapaz pois é, não aguenta não rapaz não sei como que ele não estourou viu esse balanço tá onde? não tá aí não, tá na caixa perainho vamos voltar com a balança ó aqui gente ó e aí vai filmar aí ó pesar o bicho tá dando dois quilos dois quilos dois quilos ae carainha vamos pegar mais vamos pegar mais tamba aqui, tamba aqui tamba, tamba, tamba vamos pegar mais fui que brigou daquele jeito pelo amor de Deus ae só uma briga é grande é grande o Fernando pegou um bichão aqui agora olha o jeito massa de tudo eu tô só filmando olha o bichão pulando uuuhuuu essa noite saiu o primeiro azulão aqui gente pernando pega o pulsar Bruno é azul azulão é azul rapaz uuuhuuu ta lá a mão aqui não opa cai não opa cai não começamos o trabalho começamos o trabalho sai o um tamba e agora o azulão bonito hein rapaz o azulão quer brigar até é é é olha só rapaz que beleza olha o tamanho do bicho do bicho o Fernando é fraco não olha agora perdoe fica filmando que eu vou pegar um ali bonitão vamos pegar mais gente olha rapaz azulão o primeiro azulão que eu vejo sempre pessoalmente rapaz o bicho era grande o mineiro viu ele é e e ele ta aqui ele veio na ele tem 10 dias só a semana inteiro sento na beira um oi well oi oi ó oi oi gente do céu vai rolando sua sapete Transcrição e Legendas Pedro Negri